Com relação a outra questão que também é muito forte hoje em dia, é a questão da procrastinação, né? Às vezes, no momento que você está muito cansado, tem a questão das redes sociais também, utilização de rede social. Como que você fazia? Você já se pegou em algum momento procrastinando, vendo rede social? O que você fez para mudar isso, para que isso não atrapalhasse a sua preparação? Com certeza, eu me peguei procrastinando. Quem nunca, na verdade? Na verdade, assim, eu não excluí minhas redes sociais durante o período de estudo ali, só que eu conseguia ter o autocontrole de saber a hora que eu tinha que parar. Disciplina. É, com certeza, não sempre, mas sempre eu me policiava para isso. Então, eu não deixei de mexer no Instagram ou alguma coisa assim, mas eu sabia a hora de parar e sabia o que era mais importante que era estudar. Então, por exemplo, também outra coisa que perguntar, deixa eu sair de lugares. Também deixei porque era pandemia, né? Mas, por exemplo, tinha que mais janta, alguma coisa para fazer com a minha família, principalmente, que era por causa da pandemia, era mais contato. Eu não deixava de fazer também, porque eu acho que esses momentos são muito importantes. Sabe? A gente, às vezes, acha que a vida é muito longa e dedica tudo naquilo. Mas a gente tem que aproveitar os momentos toda hora, sabe? Até, às vezes, não adianta trabalhar um filme com a família, tudo isso, sabe? Então, não encara necessariamente isso como uma procrastinação. Encara como estar aproveitando o momento também. Só que tu tem que saber se policiar, se controlar. O autocontrole é tudo. E saber até que momento tu pode olhar um filme, até que momento tu pode ficar nas redes sociais. Então, isso, para mim, funcionou. No sentido de não precisar escurir tudo e parar totalmente com isso. Eu conseguia jogar. E também era o momento de descanso, também, o momento. E outra coisa, também, que eu tinha no Instagram, principalmente, é que eu sigo muitas pessoas da área militar. Então, no meu Instagram, eu estava no meu Instagram e tinha sobre isso. Ou pessoas da área de estudo mesmo, às vezes, pessoas que estão estudando para o Enem, outras coisas. Então, isso também me incentivava. Ou, às vezes, você está no Instagram e aí tu pega uma dica bem importante, também. Sim. Então, se cercar disso também faz a diferença. Legal. Aproveitar esses momentos das redes sociais para colocar conteúdo bom na cabeça. Porque não só tem coisa ruim na internet, né, Camila? A pessoa que está assistindo essa live nossa aqui, ela está aprendendo bastante. Está sendo influenciada positivamente. Então, é aprender a usar correto, né? Ajuda muito nisso, também. Às vezes, não tem uma questão, vai lá e precisa. Tem gente que resolve, às vezes, todas as provas anteriores desse PSEX e está com uma dificuldade ali. A pessoa fez a resolução para ti, já tira a tua dúvida. Isso é bem importante também. Sim. E aí E aí E aí E aí Obrigado.